Vamos falar agora de Leonardo. Gente, Leonardo vira e volta, volta e vira. Ele é notícia aqui com a gente. Tem um cara realmente bacana, um cara descontraído. Eu ia falar de tomar uma, botou o Leonardo na tela, eu não entendi o motivo. Apareceu aí o Leonardo. Olha, gente, o Leonardo, ele estava lá nas redes sociais com a família e tal, e esqueceu o nome da neta em uma live. E só isso, só isso foi o suficiente para viralizar, gente. Para poder todo mundo comentar e tal, ele compareceu a um canal da Virginia, que essa Virginia é o que dele? Um canal lá da Virginia, ao lado de Zé Felipe, para responder algumas perguntas. Isso é um momento de uma gravação. E ele simplesmente não sabia o nome da própria neta. O momento se deu após uma pergunta sobre a filha do casal que está para nascer. Depois eu vou mostrar esse vídeo para vocês rapidinho. Na pergunta, a internauta queria saber se Leonardo iria levar a Mali, eu acho o nome dela, a Mali, a prefeitura de Maria Alice, até isso agora, para passear quando nascesse. Então, o sertanejo, o Leonardo, o sertanejo, Mali, eu acho que ele não entendeu, porque eu acho que a mulher invitou ali. Ela tentou unir ali, não tem. A Virginia, então, explicou a ele o que era sobre o Deus. A Virginia está grávida de cinco meses e até entrou, agora ela mostrou há poucos dias, agora a evolução que teve aí do volume da barriga. Leonardo e Polina Rocha já declararam estarem felizes com a chegada aí do neto. E para o cantor será mais aí um, mais um. Já para a Lúria será seu primeiro neto e ela não poderia estar muito mais feliz. E foi uma live descontraída, é evidente que tudo passou de uma brincadeira, mas no mundo dos famosos é assim, você, qualquer coisa, você viraliza e está em todas as páginas das redes sociais. Quer ver o momento em que isso aconteceu? Coloca na tela aí, por favor. Ela mandou, o Leonardo vai levar a Mali para passear? Para quem? Para passear. Para quem? A Mali. O que que é isso? A sua neta. Aí ele chegou em mim e falou, é pai, português até que eu sou bom, que me derruba a matemática. Que derruba, menina? Derruba é o? Derruba é a matemática. Ela mandou, o Leon, você sente muita saudade do Zé dormindo na sua casa sempre como antes? Não, porque eu sei que não saio daqui, né? Não, não saio. O menino da idade dele, de 20 anos de idade naquela época, um ano atrás, não podia estar em namorada séria ainda, né? Tinha que sair pegando o povo, passando rodo. Mas aí, conheceu você, o rodo quebrou, e deu isso. E deu isso. A borragem do rodo saiu. Só tem um Noah que mora aqui em Anápolis, que eu estou tendo mais contato com ele agora, porque tem uns dois dias só que ele começou a gostar de mim. Toda vez que eu gostar... Vem descontrair, você vê o clima de família, um amor que tem um carinho pelos filhos. E também esse negócio de abreviação, essas abreviações que as crianças usam agora. Malu, Mali, que ele não está acostumado com isso, com essas chupagens que o pessoal usa. Eu acho que ela nem tinha passado essa informação para ele. Maria Alice. O que é Mali? O que é diabo é isso? O que é Mali? Mali, a sua neta. Ah, tá certo. Aí, ó, viralizou. Ou seja, o mundo dos famosos é sempre assim, né? Aquilo que você fala, que você brinca quando é famoso, e realmente o Leonardo tem todo o potencial de uma grande estrela, de um grande artista. Então, ele é bastante descontraído lá nos seus dias de glória na fazenda. Qual é o nome da fazenda? Talismã. Talismã. E que fazenda? Que palácio, né? Um palácio, um palácio talismã. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode e fica querendo mais. Tá suando o bicho que foi? Vou falar aqui sobre a polêmica que está envolvendo agora, novamente, a dupla. Quem é a dupla? A que briga ao vivo? A que briga ao vivo. A que quebra o pau, não tá nem aí? E o cara vai tomar todas. Toma todos os vinhos. Bruno e Marrone tem fim supostamente anunciado. Quebrou o pau ao vivo e revoltou aí as pessoas que estavam acompanhando. Veja bem. E não é que a gente fala isso, não. Não lembra que eles tiveram também com o Gustavo Lima na live? Como foi isso aí? E ele, poxa, Marrone, você fica só atrapalhando, você só fica me atrapalhando e falou isso para o Marrone. Lembra disso? E há muitos anos. Exatamente. E agora, só que o Bruno tem mania de tomar os gorós. E aí quando bebe um ou duas, aí fica todo por fora, entendeu? Olha, abre a foto aí, por favor, produção. Nessa foto aí, veja que ele insinuou pegar nas nádegas. Ele pegou a... Do Marrone. E o Marrone estava ali fazendo a segunda voz boa e ainda pegou o cara por trás. Olha, a direita ali, tá vendo? Para o Bruno que está tomando todas, isso é um momento talvez de descontração. Mas o cara que não bebe, porque o Marrone, segundo as informações, ele não toma. Não bebe. Não, será, rapaz? Não bota o leão no fogo, não. Dizem as boas línguas. Dizem as boas línguas. E ele já está cansado dessas brincadeirinhas. Inclusive, nesse dia aí, o Marrone, ele se afastou. Diz, olha, você para com essas brincadeiras que eu não estou gostando não, ué, ué. Foi, foi. Para com isso, estou dizendo. O jogo virou porque eu quebrava o pau para o outro. Agora é... É, mas ele não gostou porque ele está brincando o tempo inteiro. Agora não está fazendo show. Está parado. Mas toda live que faz, o Bruno chegará cheio do canaviar. Aí o negócio gosta. E as empresas também gostam de patrocinar. O Bruno está paracelando comigo o meu. Então, eu vejo o Bruno e lembro que está todo lixado aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai devagar, Bruno. Muito bacana. A vida é uma só... E a foto ali? Mostra a foto de novo aí na tela. Mostra a foto de novo aí. Olha lá. Ele, entendeu? É uma brincadeira que o Marrone já está se desligando com isso. Para com isso. Eu não estou gostando disso. E se você continuar assim, então, com isso, já se cogita. Você viu a fisionomia das pessoas que estão acompanhando ali. Eles tomaram um susto. Porque eles pegam de surpresa. Gente, e outra coisa. Não dá, né? Não dá. Brincadeira. Toda hora, toda hora, toda hora. Acaba desgastando qualquer dupla. E já se cogita agora, no mundo artístico, a separação do dele. Será, rapaz? Ele tem esse fio anunciado, quebrou o pau. Ele quebrou o pau Marrone ao vivo e revoltou. Bruno e Marrone são uma das maiores duplas de musicais. Isso é incontestável. Os artistas que são símbolos do gênero musical. Eles estão juntos desde 1985. Porém, a dupla se envolveu em várias polêmicas. Eu já falei isso aqui com parcerias. E dizem que estaria aí no fim. Será, Newton Alex? Agora, vale lembrar que, na ocasião, o Bruno acabou, então, mandando o Marrone. Se, sabe? Vai assim, sabe? Ao vivo, foi. Gerou um tremendo mal-estar. O evento, o boato de que a dupla estaria realmente já se acabando. Mesmo após os rumores de uma separação de ambos, Bruno e Marrone, eles voltaram a várias lives. E eles desmentiram. Não, não, a gente não vai, não. Claro. Só que está sendo um pouco constrangedor essas atitudes. A dupla, ela estava se apresentando ao lado de Mariana Rios e de Luan Santana. Quando o Bruno foi até Marrone e passou a mão nas narcas, como você vê na foto, abra lá a foto do parceiro. E depois começou a dançar enquanto segurava por trás. Olha lá, ó. Aí, de forma rápida, Marrone, então, fugiu daquele carinho e levantou um dos braços e caminhou para outra parte do palco. E durante essa caminhada, ele deixou, então, escapar um chega disso que foi dito para o amigo. Ó, chega disso. Já não quero mais saber disso. E essa, gente, não foi a primeira vez que os sertanejos já protagonizaram esse clima nas lives. É um clima chato, né? E vale também destacar que Bruno não abre mão das suas berinaides durante os shows. Ele abre a mão com a pucáia. E, frequentemente, ele acaba se excedendo nas suas brincadeiras e deixando Marrone, que, segundo as informações aí, não bebe, visivelmente incomodado, chateado, aborrecido com estas atitudes, Nilton Alex. Até o dia que o Marrone começar a tomar um e descontar e o pau vai sair da brincadeira e vai sair. Meu amigo, então, quando chega a esse ponto, significa que... Desgastou muito. Está desgastado. Que pode ser que aconteça alguma coisa. Só lembrando que, por exemplo, Vitor e Léo, com aquelas loucuras do Vitor, né? Vitor é o altão, não é isso? O Léo que eu canto, que eu canto pra caramba. E acabou, então, acabou-se uma dupla de grande sucesso. Aquela música de Borbuletes. Fada. Fada, fada querida. Aquela música também, Nilton, que eu acho muito importante. Tenho uma casinha, medo pra beber, então eu mudei. Aê! A abração é todo! Gosto da minha voz, né, velho? É, vou cantar qualquer dia. Vou pegar a viola e vou cantar aqui pra vocês aqui. Uma viola enluarada. Vou mostrar meu talento aqui musical também, que vocês não conhecem.